A partir de agora, ouça God Boy Começado A partir de uma hora e meia, com o sumo tá quase uma hora e meia Caralho... Com o sumo tá! Eu tô rando tudo nessa mavinha, até o saco Eu tô rando tudo nessa mavinha, até o saco Só sequência de Bop, Bop, Bar, Bar, Bar Só sequência de Bop, Bop, Bar, Bar Só sequência de Bop, Bop, Bar, Bar Toma sequência do Vapo Consequência de Popoc Consequência de Popoc Consequência de Popoc Vapo Consequência Mais de uma hora e meia Com o sono tá mais de uma hora e meia Caralho, com o sono tá Eu empurrando tudo nessa novinha Até o saco, eu empurrando tudo Nessa novinha até o saco Mais de uma hora e meia Com o sono tá mais de uma hora e meia Caralho, com o sono tá Eu empurrando tudo nessa novinha Até o saco, eu empurrando tudo Nessa novinha até o saco Só sequência de Boc, Boc, Bacu, Bacu, Bacu Só sequência de Boc, Boc, Bacu, Bacu Só sequência de Boc, Boc, Bacu, Bacu Só sequência de Boc, Boc, Bacu, Bacu, Bacu Caralho